Fala, batateiros! Seja muito bem-vindo à Batatolândia! Hoje nós temos uma aula programada para agora, às 8 horas da noite, onde nós vamos falar como colocar o preço na sua batata, por quanto que eu vendo essa batata, por quanto que eu estou ganhando de lucro, por quanto que eu posso ganhar de lucro. Aqui eu vou tirar as suas dúvidas para você saber por quanto você precisa vender as suas batatinhas aí, como é que se desenvolve, qual é a mentalidade para entender essa montagem de custo e também qual é o comportamento que eu tenho que ter na hora de fazer essa montagem aí do passo a passo. Essa aula vai acontecer em duas fases. Essa é a primeira fase emergencial. Para quê? Para vocês que já estão em atividades. Hoje nós vamos falar sobre um produto muito massa, que é a batata suíça, essa princesona que você está vendo aí na tela. Você vai entender um pouquinho de como montar o custo dessa batata, beleza? E a segunda parte nós vamos falar de um âmbito mais amplo, tá? Você vai entender isso com um pouco mais de amplitude, para você ter clareza de como fazer esses cálculos para todos os pratos da fundinharia de cardápio que vierem pela frente. O que você colocar depois, você já vai ter clareza total do que fazer e como fazer esse cálculo das suas batatas, beleza? Então, o que você vai precisar para aqui agora? É ter um papelzinho, caneta para fazer essas anotações, porque o que acontece aqui? Eu apresentei, acho que na última aula eu falei, hoje pela manhã, inclusive. Na penúltima aula, eu mostrei para vocês como montar, preparar a batata suíça. Na penúltima aula, agora na aula mais cedo, anterior, eu mostrei para vocês qual é o checklist para quem estava começando hoje e já tiveram pessoas que ativaram hoje já, mesmo a sua batataria suíça, já começaram a fazer suas atividades. Isso, para mim, foi uma coisa muito legal. Só que para que você tenha ainda mais resultado, você precisa entender quanto que você está ganhando, quanto que essa batata está saindo para você, se você está vendendo no preço certo, se você já vendeu, o pessoal já fez vendas hoje. Isso foi o máximo. Eles vão saber se eles tiveram lucro ou não. Alguns fizeram custo, outros não desistiram ali nos primeiros momentos, acabaram não fazendo, mas hoje a gente vai dar uma solução para tudo isso. Então, inicialmente, eu vou mostrar um processo emergencial para você ter clareza de por quanto você precisa vender a sua batata. E na sequência, que vai acontecer já amanhã, eu vou dar continuidade nesse processo de montagem de todos os custos da sua batataria. Ali você vai entender pedacinho por pedacinho, o que é o somo, o que é o somo, quanta taxa de tal coisa, qual a porcentagem de outra, tá bom? Mas agora nós vamos falar sobre batatas, sobre qual é esse passo a passo para você montar os seus cálculos. Na aba de comentários do chat aqui ao vivo, você tem como fazer suas perguntas. E ainda hoje eu vou estar respondendo todas as perguntas que vocês tiverem referente a custo de produção e a preço de venda. Não venha fazer pergunta de receita, que não é que eu vou dar um cascudo, não sei. Beleza? Então, sempre, dê foco, pelo amor de Jesus Cristo, aqui ao nosso assunto tema aqui, que é saber por quanto você pode vender as suas batatas, quanto essas batatas estão saindo para você, e assim sucessivamente, tá bom? Então, vamos lá, bora iniciar aqui o que a gente precisa fazer. Bom, então a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou aparecer na tela aqui, hoje nós vamos estar falando, cadê? Opa, dessa gatona aí, que é a batata suíça. Você tem que entender qual é o processo de preparo, montagem dessa batata suíça, você já sabe fazer o prato, já ensinei isso aí para você, mas agora nós vamos entender a montagem do custo. Mas, antes da gente conseguir falar sobre montagem de custo, você precisa entender que há um passo a passo por trás disso. E a primeira coisa que você precisa fazer é definir o seu produto ou serviço que será oferecido através do seu prato, tá? A gente está focando na batata suíça, mas isso pode ser para qualquer um. Pode ser batata suíça, recheada, palito, cune, torre, espiral, chips, qualquer prato que você quiser, tá? Não tem diferença. Então, primeira coisa, defina claramente como o seu produto ou serviço será entregue ao seu cliente. Ou seja, esse é o momento em que você vai ter que pensar, você vai ter que imaginar literalmente ali, pensar, poxa, como é que eu vou entregar esse prato aqui? É numa embalagem? Essa batata vai ser grande, vai ser média, vai ser pequena? Ela vai ser grande? Ela vai ser através de uma embalagem de zupor? Ela vai ser de papel? Ela vai ser assim? Vai com tantos molhos? Vai com recheio? Eu vou colocar uma embalagem assim? O formato dela vai ser X? Vai ser Y? Esse momento é hora de você botar a sua criatividade, a sua imaginação para ficar ativa e entender exatamente como você quer que o seu cliente tenha a sua experiência no consumo do seu prato. Primeira coisa, não existe. Rafa, mas eu já sei que eu quero trabalhar hoje com batata suíça. Não importa. Isso não vem ao caso aqui. Você precisa definir como o seu produto ou serviço será entregue. Ah, mas eu não quero trabalhar com loja. Eu quero trabalhar isso com uma prestação de serviço. Eu quero ir para a festa de aniversário do cliente ou para a festa que está rolando ali e oferecer o meu serviço ali fazendo essas batatas na hora. Defina isso com clareza. Por quê? É em cima dessas informações, são em cima dessas informações que nós vamos conseguir listar os componentes do produto ou serviço que você vai oferecer. Então, tendo essa clareza nesse momento, você vai fazer, fazendo isso, você vai começar agora o segundo passo. Qual que é o segundo passo? Listar os componentes do produto ou serviço que você vai apresentar. Como é que eu vou fazer essa listagem? Você vai listar o quê? O seu prato definitivamente. O tamanho do prato. Você vai listar o peso, a quantidade desse produto que está sendo oferecido. Quais são os sabores que você vai trabalhar? Quais são os acompanhamentos? E também quais são os descartáveis? Deixa eu mostrar uma coisa para você. Desculpa, vem aqui. Deixa eu mostrar uma coisa bem bacana para você. Não sei se eu consigo abrir também. Então, vou mostrar aqui. Existem duas embalagens para a gente fazer o trabalho. Você tem a embalagem de hambúrguer, mas só para você ter uma ideia, eu estou modelando algumas embalagens novas aqui. Então, é só. Embalagem para entregar à Suíça e essa também é uma embalagem para entregar à Suíça. Você precisa, nesse momento, ter clareza quais são as embalagens que têm a característica do seu negócio. Fala, mas eu quero começar com essa pretinha que você está mostrando, mas eu ainda só posso começar com essa. Você vai definir hoje, nesse momento, esse produto aqui que você tem disponibilidade de fazer para a entrega para o seu cliente, mas montar também o custo para essa segunda opção, que é o real projeto que você quer trabalhar, para que isso já fique massivamente na sua cabeça e você entender também que não é algo tão caro, não é nada exorbitante você fazer uma embalagem personalizada para o seu cliente. Isso vai te trazer clareza. Então, defina o tamanho, o peso dessa batata, qual é a quantidade que esse produto vai... Quais são as opções de sabores que você vai trabalhar. Tipo, vou trabalhar ali, eu quero 10 opções de sabores ali para poder trabalhar. Um cada sabor vai ser de um... Vai ser um recheio de um estado do Brasil específico, tá? Um recheio do Nordeste, outro recheio do Mineiro, aí outro recheio de Capixaba, mais um recheio de Carioca e assim sucessivamente você vai criando. Então, crie uma lista de componentes desses produtos ou serviços que você vai querer apresentar, tá bom? Terceiro passo, que serão três fases aqui de montagem do custo. Terceiro passo é a montagem do checklist. Você já fez mais cedo o checklist de matéria-prima que você precisa para poder montar o negócio, de equipamentos, de equipamentos e maquinários. Agora, você vai precisar montar um checklist de matéria-prima para você fazer o seu trabalho. Matéria-prima que você vai trabalhar aí com as suas batatas, tá bom? Então, repetindo, eu acho que nem tem necessidade, mas a gente vai fazer isso com a Suíça. E eu vou mostrar para vocês agora um checklist já pronto, algo já preparado para você entender. Eu já vou mostrar ele de cara, todo aberto ali. É muito simples de fazer esse custo. Lembrando que ser um custo emergencial não é uma montagem de custo detalhada. Nós teremos uma segunda fase dessa aula detalhada ali da montagem do custo da sua batata, beleza? Então, vamos lá. Vamos começar agora a falar sobre isso. Eu vou direto ao ponto para você ganhar tempo e eu também. Então, nós vamos direto ao ponto da nossa apresentação. Então, cadê? Cadê? Como é que faz aqui? Eu vou sair e tirar a nossa linda batata da tela e vamos lá. Sai batata suíça. Opa! Então, beleza. Está aqui. Na tela você pode ver agora, você vai acompanhar aqui junto comigo, uma montagem completa. Ou seja, então essa tabelinha é uma tabelinha muito simples. Você pode fazer no próprio Word, no Excel aí. É só para você ter uma noção estratégica desse momento. Para vocês que já entraram em atividade, de como precificar inicialmente. Bom, vamos lá. Primeira coisa, lá em cima, porque como todos usam praticamente quase todas as matérias-primas, e eu só tenho uma variação na modelagem do prato, é melhor que você discrimine ali. Então, faça uma tabelinha de montagem de custos de cada um. Batata suíça. Aí você pode colocar batata suíça número 3. Aí você vai lá. Ou batata suíça de... De... Deixa eu ver. Queijo de presunto, tá? Ou batata suíça de carne seca. Ou batata suíça. Cada um dos seus pratos precisa, obrigatoriamente, de uma ficha técnica só para ele. Tá bom? Uma ficha técnica só para ele. Beleza? Então, vamos lá. Vamos começar. Aqui a gente tem um checklist de matérias-primas. Eu vou apresentar para vocês o preço do valor da montagem do quilo e também o preço da unitária, ou seja, do que eu vou utilizar no meu prato. Primeiro ingrediente que nós temos aqui, deixa eu colocar... Vou usar aqui uma canetinha... Então, beleza. A canetinha é vermelha. Então, eu tenho aqui a batata, né? Então, a batata hoje é um preço de apresentar fico. Talvez ele não seja um preço real, tá? Mas 5 reais a gente está comprando o quilo da batata aqui em Brasília. Então, no momento de pandemia, aquela coisa toda, a batata subiu muito de preço. Uma batata que está custando por volta de 2,90, 3,50 reais ali, vem para 5 reais. Então, o que acontece? Uma batata suíça, eu tenho um gasto dela, eu utilizo de matéria-prima de batata por volta de 500 gramas. Então, eu defino um prato ali, ou seja, uma padronização do meu produto. Eu defini que a minha batata vai ter um peso de 500 gramas. Beleza? Então, eu vou trabalhar com 500 gramas dessa batata no valor, na quantidade total. Se não for isso, eu posso definir a quantidade de matéria-prima que eu vou utilizar para montar a minha batata. Essa batata que nós vamos falar aqui hoje, você vai ver que ela está com volta de quase 800 gramas. É quase um quilo de batata para ser consumida pelo seu cliente, tá? E essa é uma batata aí que ela serve na prática mesmo, entre duas e talvez três pessoas, tá bom? Que é o que normalmente a galera está fazendo. Mas aí você vai definindo qual é o tamanho que você quer trabalhar. Então, a batata de 500 gramas de massa base, na parte inferior e na parte superior. Ou seja, eu vou montar a parte do bate da minha batata. Eu vou colocar aqui para vocês entenderem. Ou seja, eu vou colocar uma batata suíça aqui. Então, aqui ó, olhando a tela aqui. Essa parte aqui de cima, eu vou trabalhar fazendo essa batata, vão 250 gramas, aqui no meio vai vir o recheio, e aqui na parte inferior, mais 250 gramas de massa base para fazer a montagem do meu prato, tá? É só você ter clareza de como é que está sendo feito esse cálculo. Então, 250 gramas em cima, 250 gramas embaixo, eu tenho 500 gramas aí. Ah, se você quiser fazer em menor quantidade, pode fazer. Quero uma batata fechada na quantidade de peso de 500 gramas, então o que é ideal eu trabalhar? 150 gramas em cima, 150 gramas embaixo, beleza? Ou 200 gramas em cima, 200 gramas embaixo, e de recheio eu coloco 100 gramas. Está fazendo sentido para vocês? Está entendendo como é que estão essas informações? Tudo claro? Então, só para você ter ideia ali, para você não fazer conta errada. Minha batata vai ser trabalhada na massa base de 500 gramas. Então, se o quilo dessa batata está saindo para mim a 5 reais, então, e eu vou montar uma batata de 500 gramas ali, eu vou precisar de 500 gramas, eu só vou usar metade disso aí. Metade de um quilo são 500 gramas. Então, o que eu vou gastar por unidade são 2,50. Em vez de 5, eu vou estar usando ali 2,50. Eu não estou gostando dessa batata de 5, não. Vou mudar, vou fazer um marca-texto aqui, amarelo. Bom, acho que ficou bem melhor. Então, eu vou trabalhar 500 gramas só dessa batata. Então, se o quilo sai a 5 reais, eu vou usar 500 gramas, eu só vou gastar 2,50. O quilo é 5, dividido 2, vai me dar 2,50. Espero que esteja bem claro para você, que isso aí você não tenha fugido das aulas de matemática. Aí, beleza. Essa batata vai ser frita. A batata suíça, rush, ela é frita, né? Então, o que eu vou gastar de gordura? Eu vou gastar por volta de 50 gramas de gordura, ou 50 ml ali de óleo, para poder fazer a fritura dessa batata. Essa quantidade de gordura ou óleo vai ser para os dois lados, tanto fritando a parte de baixo quanto a parte de cima. Então, eu utilizo a mesma gordura para fazer esse trabalho. Por isso, eu vou utilizar uma limitação só. Então, aqui eu coloquei para fazer um trabalho, não com gordura vegetal, mas com um óleo só, aí um óleo de girassol, para dar uma menor combustão de ponta com massa na minha batata. E hoje, o óleo de girassol, por eu comprar em quantidade, eu pago ele no preço médio de 3 reais. Ou se for um óleo de soja também, que você está trabalhando aí, você vai gastar por volta de 3 reais no litro. Tá? No litro. Como eu vou utilizar só 50 gramas, eu vou gastar 15 centavos. Ou seja, um litro de óleo a 3 reais, eu usando 50 gramas dele, 50 ml, eu vou gastar 15 centavos. Tá entendendo, pessoal? Espero que isso esteja bastante claro. A gente está aqui nesse ponto. Tá? Então, 50 gramas a 3 reais, 15 centavos. Recheio. 200 gramas de recheio. Lembra que eu falei que a nossa batata vai ficar com volta de 800 gramas ali finalizada? Então, é o seguinte. Recheio, eu vou ter uma batata de 200 gramas. O meu recheio hoje, vamos supor que esse seja um estrogonofe de frango. O quilo desse estrogonofe de frango está saindo para mim a 6 reais. Tá bom? Como eu vou utilizar 200 gramas? 200 gramas a 6 reais por quilo, está saindo para mim a 1,20 reais. Vocês estão conseguindo fazer essa conta? Eu estou bem complexo. Deixa eu verificar a aba de comentários aqui, que vão ver. Só depois. Ah, a galera está marcando o loteiro ali. Não vou ter dificuldade de nada não. Se estiver, pessoal, usem a área de comentários aqui no chat para eu poder responder sempre ou depois para vocês. Senão vai ficar... Eu não quero que fique dúvida nenhuma. Beleza. Tempero. Vamos entrar no segmento de tempero. Eu só utilizo 10 gramas para montagem do tempero para fazer tanto o recheio quanto fazer o tempero de montagem da batata, da massa base ali, da palhagem da batata. Então, o quilo desse tempero está saindo a 8 reais para mim. Certo? E eu só vou precisar de 10 gramas desse tempero. Ou seja, 10 gramas a 8 reais o quilo está saindo a 0,8 centavos. Rafael, como é que eu faço essa conta? Vamos supor que eu tenho uma certa dificuldade para fazer essa conta aí. Então, eu vou fazer. Eu mostro aqui na tela do lado. Você tenha muita claridade. Deixa eu aparecer. Ah, não estava mostrando a tela, não? Caramba, por que vocês não falam, seus cabezes de pudim? Estou lá na outra tela mostrando o negócio. Vocês estão viajados, hein, batateiro? Meu Deus. Aí, eu já marquei um monte de coisa, todo mundo caladinho. Ô, batateiro, me responde aqui, nesse negócio aqui. Está aí. Vocês estão fazendo sentido essa aula? Não sei. Vamos lá, está fazendo sentido. Para quem está fazendo sentido isso que eu estou falando? Estou mostrando, o negócio nem estava aparecendo na tela. Vocês estão calados aí do outro lado. Hã? Não, agora não faz sentido. Meu Deus, eu tenho meia hora aqui, eu não vi. Ó, quando eu estou olhando a tela de comentários, eu não consigo ver o que está acontecendo. Eu vejo, são três telas. A aba de comentários é uma tela. A área do sistema que eu estou utilizando é outra tela, que é o que me mostra realmente o que está aparecendo. E outra tela que eu estou olhando é essa tabela aqui. Então, eu tenho que saber se está aparecendo com vocês. Bom, eu vou dar continuidade, sabe? Porque o pessoal vai ficar gravado aqui. Então, eu vou dar continuidade aqui, que o pessoal que vai assistir depois não vai ter dificuldade nenhuma. Então, vocês que estão dando uma olhada, vocês vão pagando o preço de vocês aí. Vamos lá. Então, como é que eu faço? Rafael, como é que eu faço essa conta aí, se eu quiser fazer, sabe? Bom, a gente falou que o tempero está saindo a R$ 8,00. Então, vamos lá. Vou pegar uma calculadora aqui. Minha amada. Então, R$ 8,00. R$ 8,00. O quilo, tá? Dividido por quantos gramas tem um quilo? São mil gramas. Então, R$ 8,00. Dividido por mil. Dividido por mil. É igual a 0,008. Dá menos de um centavo. A grama do tempero. Eu vou utilizar quantas gramas? Dez graminhas que eu vou estar utilizando ali de tempero. Então, é esse valor. 0,008 vezes 10. E vai me dar um total de R$ 8,00. Então, eu utilizo ali R$ 8,00 apenas. O tempero. Vamos fazer um outro aqui. Falei que o quilo de estrogonofe de frango, tá? Ali está saindo para mim por R$ 6,00. Então, R$ 6,00... Como é que eu faço aqui para aparecer a minha tela? Eu não sei mais. Eu queria colocar o valor na tela. Mas eu não sei como é que faz. Então, vamos lá. R$ 6,00. R$ 6,00 dividido por R$ 1.000 gramas dá 0,006 ali. Vezes 200 gramas que eu vou estar utilizando para cada batalha. Vezes 200 é igual a R$ 1,20. Está clara essa conta? Para mim está muito simples. É porque eu não sei se para vocês está bem simples assim também. Mas é algo muito... Está muito simples, gente. Se não tiver, vocês falam que eu tento repetir. Está tão simples aqui para mim que eu não sei se está ficando confuso para vocês. Então, me digam aí que eu quero que vocês aprendam isso aqui de fato. Bora voltar para a nossa tela aqui. Então, vamos lá. A R$ 6,00 o quilo, eu preciso de 200 gramas. Então, 200 gramas a R$ 6,00 o quilo, eu me dá R$ 1,20, certo? O tempero, R$ 8,00 o quilo. Deixa eu montar lá para a minha tela. Cadê, 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 cadê? Aí, beleza. Então, o tempero a R$ 8,00 o quilo, eu preciso só de 10 gramas, ele vai sair para mim a R$ 0,08, beleza? Então, vocês estão vendo que é tudo muito simples de fazer? Molhos. Quais são esses molhos? Ketchup, maionese que você pode utilizar, uma mostarda, um cheddar por cima, é um catupiry e assim sucessivamente. Molhos de decoração do prato ou de compensação. Às vezes, você está fazendo uma batata que ela está ficando muito encharcada ali na finalização do prato, que é o seguinte, o molho, ele é muito cremoso, aí na hora da fritura, o que acontece? Ele escorre. Quando escorre, ele, em vez de fazer a batata ficar crocante, ele vai ficar aquela coisa, vai virar um purê ali embaixo. E para não virar um purê, o que a gente faz? Reduz na quantidade de umidade que tem dentro da batata no recheio e faz essa fritura. Monta essa batata com uma quantidade de recheio mais seco, mais denso ali. E aí, eu pego esse próprio recheio e coloco na parte superior da batata. Ou seja, o catupiry está ficando muito escorrido lá, está molhando muito. O que eu faço? Eu não faço o recheio, não recheio essa batata com catupiry. Coloco os ingredientes que eu tenho ali dentro secos e, por fora, eu complemento essa batata com o catupiry. Isso vai ser bem legal de você fazer para que a sua batata fique sempre bacana. Então, beleza. O molho serve para isso também, nessa montagem. Você viu que a gente tem aqui já recheio, já montado o recheio? Às vezes, você está fazendo esse recheio aqui e você não vai precisar utilizar o molho. Então, esse número aqui, essa conta que a gente vai apresentar aqui agora, às vezes, ela pode não ser necessária, tá? Então, somente acrescento essa questão do molho se eu estiver tendo problema aí com a minha batata ficando muito cremosa. Caso contrário, a gente vai finalizar tudo a 1,20 aqui. E isso vai mexer no nosso custo final ali. Ela vai ficar ainda mais barata, essa batata. Mas, eu estou mostrando para que vocês tenham todas as correções em todos os pontos aí de observação da montagem do custo da sua batata. Beleza. Molho, normalmente, a gente não utiliza uma quantidade muito grande. Normalmente, em média, a gente utiliza só por volta de 30 gramas, tá? Ah, não seria 300? Não, porque seria depois 300 se, por exemplo, aqui você estivesse usando duas fatias de queijo ou duas fatias de presunto e você ia colocar o catupiry por fora. Aí, beleza. Os números iriam inverter. Esse aqui iria inverter com o molho. Beleza? Se não é o caso, normalmente, para fazer a decoração e complementar o prato que ele já ficou, para ele não ficar muito cremoso, nós utilizamos por volta de 30 gramas somente. 30 gramas a 10 reais o quilo vai sair para mim apenas a 30 centavos. Às vezes, você vai lá e fala, poxa, mas ficou 10 reais esse molho aqui. Que molho caro? Na hora que você faz o cálculo de gramatura que você vai utilizar no seu prato, você vê que é extremamente barato. Agora, para você chegar a esses números, lembra que eu falei lá no começo, na segunda parte, qual era o segundo passo? Listagem, listar os componentes dos produtos ou serviços que você vai oferecer. Ou seja, você vai padronizar o seu serviço. Agora, como é que eu vou padronizar uma coisa que eu nem consegui ver essa coisa ainda? Aí você volta lá no passo número 1, que é o quê? Definir o produto ou serviço usando a sua imaginação. A minha batata suíça vai ser de 500 gramas, vai ter tempero de carne seca, de estrogonofe de frango, vai ter disso, de aquilo, pá. Eu defini, aí eu consigo montar essa tabela. Fechou? Ficou claro? Bom, então vamos lá. Agora, eu já tenho a batata, eu já tenho gordura para fritar, eu já tenho o meu recheio, já tenho o tempero, já tenho os molhos que eu quero fazer nos acréscimos ali, se for necessário ou não, beleza? Está tudo montado, o prato, matéria-prima, está tudo resolvido. Agora, essa batata, ela vai para uma linha de cocção, ela vai ser frita, ela vai ser cozida, a gente está generalizando os pratos aqui. Então, eu vou precisar de um fogão para fazer esse processo a gás ou para fazer esse processo de fritura dessa batata na eletricidade. Agora, tem duas coisas que vocês precisam ficar atentos nesse processo aqui. É que é o seguinte, a batata, para chegar no ponto de preparo, ela precisa passar por um cozimento antes. Lembra que ela faz um cozimento, a gente cozinha essa batata primeiro e depois que essa batata vai para a fritura. Então, eu preciso fazer esse cozimento antecipadamente. O preço de custo que eu vou apresentar para vocês aqui já está considerando o preço de cozimento, mas o preço de fritura. Ou seja, cozinhar e fritar vai me dar esse número aqui. O que acontece? Esse valor que eu vou apresentar para vocês, ele é referente a uma saca de 50 quilos. Uma saca inteira. Você vai lá no Seasa e compra uma saca fechada de 50 quilos. Hoje, o gás está saindo aqui em Brasília por volta de R$ 75,00. Eu vou voltar para a tela aqui com vocês de novo. Bora lá. Para a gente ter clareza desses números. Bom, o botijão de gás está saindo a R$ 75,00. Beleza? R$ 75,00. R$ 75,00. Dividido por uma saca de 50 quilos, R$ 50,00 dividido por 50 quilos, Eu estou gastando R$ 1,50 para fritar cada quilo. Cada quilo. Beleza? Está claro isso aí para vocês? Então, beleza. Agora, se eu estou gastando... Cadê? Se eu estou gastando R$ 1,50 para fazer o quilo dessa batata, e eu vou trabalhar com 500 gramas somente dessa batata, eu vou dividir R$ 1,50 dividido por 500 gramas. Pronto. Está aí. Está fechado? Tem sentido? Entendido? Alguma dúvida? Então, beleza. Agora, esse quilo dessa batata saiu para mim a R$ 0,37. É isso mesmo. Deixa eu ver se eu fiz alguma coisa aqui. Estou mostrando um número, está dando outro aqui. R$ 75,00 dividido por 50 quilos. R$ 1,50 dividido por 2. É isso mesmo. R$ 0,75 que eles estão gastando por batata. Beleza? Por quilo de batata. Eu gasto R$ 0,75 para fritar no gás ou na eletricidade também, que é a mesma coisa, para fritar cada quilo dessa batata. Beleza? Cada quilo. Como eu estou fazendo uma batata de 500 gramas, eu não estou fritando um quilo dessa batata, eu vou dividir esses R$ 0,75 por 2. Minha batata não é de 500 gramas, então eu divido por 2 e aí vai me dar R$ 0,37. Se tiver dúvida sobre esse número aqui, vocês me perguntam ali na aba de comentários. Deixa eu voltar aqui para a minha... Cadê a minha apresentação? Então, beleza. Se o quilo, eu já tenho aqui... Eu coloquei o mesmo número aqui, tanto na eletricidade quanto no gás, porque às vezes ali tem gente que está utilizando aí um... Está fazendo cozimento no próprio fritador, aí está fazendo uma fritura de imersão na própria fritadeira, no fritador dele aí. Então, dá para fazer... Rafa, dá para fazer esse trabalho no fritador? Dá sim para você trabalhar com a sua batata de suíça no fritador. Inclusive, é um processo muito massa para você ganhar tempo aí na sua produção. Dá para fazer sim, tá bom? Ah, me ensina aqui agora. Não, não é ideia. É, vamos lá. Então, gás e eletricidade, eu só fiz um comparativo aqui, que os dois ficariam no mesmo valor. Rafa, eu tenho que somar tanto no preço a gás e o preço da eletricidade? Não. Se o seu fogão é a gás, você coloca só o preço do gás. Se o seu fogão é elétrico, você coloca só o preço do elétrico. Beleza? Então, beleza. Eletricidade aqui já foi gás também. Frete ou combustível da saca de 50 quilos. O que que quer dizer isso? Uma coisa que, às vezes, os batatês acabam pecando, é... Não faz... Peraí, eu não estou na minha tabela, né? Peraí, vocês não falam nada, né? Vou desbater, mano. Eu vou ter que xingar vocês. Meu Jesus, não me inscreve. Aqui, senhora da mãe. Fala, caramba. Eu vou ser desfalar aqui. Eu não estou vendo. Aumenta o seu áudio aí, a sua ficante. Aumenta mais aí, que aí vai dar certo, tá bom? Então, beleza. Agora vocês estão entendendo. Então, fechou. Ninguém questionou nada, não. Então, vamos lá. Vou voltar aqui para o meu tempo. Então, eu coloquei o número do gás e a eletricidade, a mesma coisa. Já marquei aqui para vocês. Agora, uma coisa que a galera acaba pecando um pouquinho é nessa questão do freio de combustível aqui. O que seria esse número de 30 reais aqui? Que número grande, né? Para tantos números pequenos que a gente apresentou até agora. E é o seguinte. Às vezes, você vai ter que sair, pegar o seu carro, ir lá no Seasa, comprar a batata, colocar no seu carro e voltar. Só que para ir lá e voltar, para esse trabalho, você gastou 30 reais de gasolina, de combustível, beleza? E às vezes, eles não colocam esse custo na montagem do produto. E esse custo, se esse dinheiro foi gasto para resolver isso, aí beleza, ele tem que ser acrescentado. Às vezes, você está indo, ah, eu vou levar, minha mulher vai no banco. Precisa ir no banco. Aí, no caminho do banco, eu já ia gastar esse dinheiro no banco mesmo, eu vou e passo lá no Seasa e já trago logo. Então, os 30 reais que eu ia gastar só para ir no banco, eu já gastei ele também para comprar a minha batata. Alguns fazem de duas formas, tá? Algumas vezes fazem de duas formas aqui, vou apresentar para vocês. A primeira é não colocar esse número, mas você acabou gastando 30 reais de gasolina para ir buscar essa saca. e não acrescentando isso aqui na sua montagem, às vezes a gente gasta uma saca a cada dois dias. Ou seja, você tem 15 dias no mês gastando 30 reais. Verifica quanto que dá. 15 vezes 30 reais. Isso vai dar um número extremamente alto aí para você. Vai dar 450 reais, não é isso? 15, 30, 350, sei lá, vai dar um número aí. Faz essa conta. Vamos somar. 30 vezes 15. É isso mesmo, 450 reais aí no final do mês. Aí o cara, poxa, está faltando 450 reais aqui que eu não estou entendendo para onde esse dinheiro foi. Esse dinheiro sumiu, tá? Eu não estou entendendo. Alguém me roubou, eu fiz alguma coisa errada e não sei o quê. Normalmente é isso que acontece, eles não acrescentam. Em alguns momentos, quando eu falei, ah, eu estou indo no banco e eu já trago essa batata. Só que se toda vez que você for no banco e trouxer essa batata, sempre for assim, aí beleza, você pode dividir. 15 reais foi do frete da batata e 15 reais foi da outra coisa que você tinha que resolver na sua vida. Agora, se você não colocar esse preço definido sempre, no momento que alguém trouxer, que você fizer essa compra para você e esse número não estiver lá, se você tiver que lembrar se você foi resolver o problema no banco ou se você foi comprar batata, isso pode trazer um problema. Então, o que é o ideal de você fazer? sempre definir o preço de frete ou combustível, tá? Às vezes o frete, a próprios reais, eu faço ideia que você te cobra na taxa. Aí a saca que estava saindo para você a 100 reais, ela vai sair a 130, por exemplo. Ah, eu gasto 60 reais de combustível. Então, você coloca 60 reais aqui, tá bom? Você coloca o número que você está tendo. Ah, para todas as batatas que são 5 reais o quilo? Não, é só a batata que eu estou apresentando o número que está em Brasília hoje, tá bom? Então, beleza, você tem que acrescentar isso aqui. Se você gastou 30 reais de gasolina para buscar sua saca de batata, aí você vai ter que calcular também outra coisa. Você trouxe quantas sacas? Você trouxe duas sacas. Então, esse 30 reais é dividido por 100 quilos. Ah, eu trouxe 5 sacas. Então, é 30 reais dividido por 250 quilos, tá bom? Tem que ter essa inteligência aí de logística do que você está fazendo. Então, 30 reais dividido por um preço de uma saca de 50 quilos, tá? Que é o valor do nosso número fictício aqui. Eu gastei 30 centavos por quilo de batata, tá? E esse 30 centavos que eu gastei de gasolina, ele deve também ser acrescentado aqui no meu custo da produção. Porque toda vez que eu for precisar de batata, eu tenho que buscar batata. Eu vou gastar 30 centavos nessa batata para ir buscar. E esse valor, esse número tem que ser calculado também. Beleza? Por último, aqui na questão de matéria-prima, a gente entra no segmento de descartáveis, tá? Beleza. Normalmente, para cada batata, eu utilizo um descartável. Vou mostrar para vocês aqui, vai ficar bem fácil. Um descartável. O que é esse descartável? É, por exemplo, essa embalagem aqui. Eu coloquei ali no valor de 1,50, então, eu tenho uma embalagenzinha de 1,50. Essa embalagem aqui vai ser custo por volta de 1,50, mais ou menos. Então, se eu estou entregando pelo delivery, a galera que está começando pelo delivery hoje, essa embalagem tem que ser cobrada do seu cliente. Ah, mas eu estou começando, eu quero fazer isso de presente. Nem sonhando, não precisa dar presente para ninguém. Faça a contagem do custo e acrescente esse valor. Se você não está utilizando essa, descubra quanto está saindo essa daqui para você. Essa daqui sai por volta de 40 centavos, 30 centavos para mim, tá? Mas eu coloquei de uma embalagem mais personalizadazinha e tudo mais. você vê que é um dos itens mais caros de toda a montagem do nosso preço. Você vê que um dos itens mais caros de toda a montagem do nosso preço aqui é o da embalagem, tá bom? A imagem está aqui? É? Quanto que vocês veem? Vou continuar aqui. Tá, então beleza. Vou continuar. É porque a imagem esquenta com a imagem do tanto que eu vou lá. Vamos lá. Então, a embalagem o que eu faço? Dei 1,50 a unidade, estou falando valor unitário, então eu acrescento ali no meu preço unitário. O que eu fiz aqui agora? Agora eu sei que para fazer essa compra de uma saca de 50 quilos, quer dizer, para a montagem do quilo total, eu gasto 65 reais por quilo dessa batata, beleza? Por quilo dessa batata. Esse número aqui, eu estou percebendo só agora que ele está errado porque eu anotei duas vezes 37 centavos aqui, tá? Então, ele vai ser um número diferente porque eu só coloquei o preço gastando a gás, gastando a eletricidade repetidamente, tá? Então, já tem um número errado aqui, ó. Eu mesmo fiz para vocês com muita atenção e ainda acabei errando. Então, finalizou essa tabela, a gente vai finalizar já já. Volta, repete, verifica tudo de novo, ó. Olhando aqui, já percebi. Eu coloquei 37 centavos para o custo do gás e 37 centavos para o custo de eletricidade. Isso aqui vai dar a diferença no meu final aqui. E a gente fala, ah, mas 37 centavos é pouquíssima coisa. É, 37 centavos é pouquíssima coisa. Mas, para quem vende 200 batatas por dia vezes 37 centavos, já começa a fazer errada. 200 batatas vezes 0.37 centavos, você vai ter 74 reais por dia. suponhamos que você tem coragem de trabalhar 30 dias por mês. Vezes, 74 vezes 30 dias, você tem 2.220 reais sendo jogado fora simplesmente por conta de 37 centavos. Então, tenha muita clareza no que você está fazendo. Por isso que é importante você verificar de novo. Fez, verifica de novo. Corrige. Ah, já, a minha cabeça já está envejando de números. Passa para alguém fazer essa contagem aí do seu lado e já resolva isso. Então, essa batatinha vai ter uma diferença no valor aqui um pouquinho mais para baixo. Mas, vamos continuar que eu não vou corrigir nada aqui agora não. Então, no quilo de batata está custando para mim 65 reais. Por que eu coloquei esses dois números no valor do quilo aqui? É pelo seguinte. Se no quilo está custando... É isso mesmo? Deixa eu ver. É isso mesmo. É pela sacra. Bom, é isso mesmo. Vamos lá. Então, se está saindo 65 reais pelo quilo, eu sei que minha batata é de 500 gramas. Não, isso não. É por sacra, tá bom? 65 reais por sacra, não é isso? Deixa eu ver se eu estou falando errado. Eu acho que eu confio nesse mundo do negócio que eu fiz uma modificação que eu controlo. Beleza. Foi ignorado. Aqui é porque eu lembro, pessoal. Vamos dar continuidade aqui. Vamos continuar desse lado aqui. Uma setinha aqui, avisando que é aqui para baixo. Aí, o que acontece aqui? Eu vou fazer a contagem. Eu vou somar tudo que eu gasto. Batata, gordura, recheio, tempero, molho, gás, o frete, que é o combustível, e a embalagem descartável. Eu vou mandar para o meu cliente. Aqui eu tenho que acrescentar o talher, eu tenho que acrescentar a colherzinha. Se eu estou mandando sachêzinho de molho extra para o meu cliente, eu tenho que colocar aqui três sachês para cada prato. Lembra? Padronização. Aí, tudo isso tem que ser acrescentado aqui no segmento dos descartáveis. Tá bom? Os uns descartáveis tem que ser acrescentado tudinho aqui. Então, eu vou fazer esse acréscimo se a gente for utilizar itens a mais. Todos os itens que você for colocar na exposição para o seu cliente, isso deve ser acrescentado aqui. E o que eu faço agora? Eu vou somar item por item, R$2,50, R$15,00, R$1,20, eu vou fazer a soma total aqui do preço unitário, do que eu gastei por unitário para fazer essa batata. No valor total aqui, deu R$6,77. Olha, a gente fazendo uma batata de 700 gramas, vai dar 800 gramas no total aqui, porque tem os recheinhos e tudo mais, eu vou gastar ali 800 gramas uma batata de 800 gramas está saindo para mim aqui por volta de R$6,77. Ou seja, estou servindo quase três pessoas, quase três pessoas, até de duas bem servidas, mas dá para três pessoas comer uma batata dessa aí, que ela é extremamente grande, uma batata dessa está saindo para mim a R$6,77. A R$3,77. R$6,77. R$6,77. Ixi, deu errado. Ai, caramba, agora eu tenho uma batata aqui. Aparilho. Cadê? Deixa eu ver. E eu que volto. Ah, não. Ah, eu escrevi até em cima aqui, essa bosta. Como é que o mundo diz? Caramba. Ah, borracha. Achei, borracha. Pronto, aqui. Então, saiu a R$6,77 para mim essa batata. Beleza? Batatão top de linha aí para eu poder trabalhar. Aí, beleza. Esse é o preço, Rafa, que eu já vou comercializar no mercado? Não, ainda não. Por quê? Você colocou o preço de tudo aqui, menos o preço da coisa mais importante que tem no seu empreendimento. E essa pessoa mais importante é você. Então, você não pode dar mole de não colocar a sua mão de obra. Você teve essa ideia. Você vai lá, é seu sonho, é seu projeto. E você está gastando seu tempo para fazer isso aí. Você está se desgastando fisicamente para fazer isso aí. Então, o que eu devo acrescentar também é fazer a implementação no meu curso da mão de obra que eu faço. Ou seja, o tempo que eu gasto para poder fazer isso ali, a mão de obra que eu estou me dedicando à montagem desse produto. Então, essa mão de obra, normalmente, a gente coloca a partir de 50%. Então, essa... Deixa eu montar aqui. Baixinha, eu vou fazer. Então, essa mão de obra, ela é cobrada, normalmente, 50% desse valor. Então, na hora de você fazer a montagem do negócio, o que você vai fazer? Acrescentar o quanto você gasta de mão de obra para fazer isso aí, esse preço. Como é que eu sei esse valor da mão de obra? 50%. Eu vou pegar R$6,77 vezes 50%. E aqui, no nosso caso, deu R$3,38. Então, de mão de obra, R$6,77 mais 50%, que vai dar R$3,78. Ou seja, a minha batata pronta, finalizada, já para consumo, mas o tempo e a mão de obra que eu gastei para poder fazer essa batata vai ser finalizada por R$10,15. Opa, a gente está falando uma batata que três pessoas conseguem comer por R$10,15. Agora, isso está bom de preço? Eu vou vender esse preço, Rafael? Não, isso aí é o que você gasta para ter essa batata. Se você estiver fazendo uma batata menor, isso aí vai ficar bem mais simples. Uma batata suíça, hoje, simples, tradicional, para uma pessoa, fica por volta, só do valor da mão de obra, que por volta de R$3,50, mais ou menos, é dois e pouquinho para R$3,50. Tá bom? Então, essa é a média. Finalizando, o valor total de R$10,15. Agora, esse é o preço que eu gasto, Rafael, por quanto que eu tenho que vender? Vou dar uma ideia para vocês dos meus pratos. Os pratos que eu vendo nas minhas batatarias, a margem de lucro normalmente são de 100%. É muito raro eu não colocar uma margem de 100% em cima dos meus pratos. Então, a minha margem de lucro aqui, em cima das minhas batatas, é de 100%. Tá bom? Então, ou seja, se eu gasto R$10,00 em 15 centavos em fazer essa batata colocando mais 100%, ou seja, o dobro do valor, aí eu vou vender essa batata por R$20,30. Beleza? Então, o meu preço de comercialização é de R$20,00. Essa é uma contagem emergencial, uma contagem rápida para você validar o seu produto no mercado, saber se você está, por quanto que vende, por quanto que não vende, quanto que você está lucrando, aqui está a margem te dando toda a clareza sobre esses números. Rafa, esse é um número de contabilidade? Não, isso aqui é um número, isso é uma conta de padaria para você saber como fazer. A gente vai ter na próxima aula, amanhã, o passo a passo com um total de detalhes para você saber exatamente por quanto você deve comercializar os seus pratos, considerando conceito estrutural, loja, aluguel, internet, aquela coisa toda, validação de mercado. Hoje aqui é para você saber por quanto você precisa vender as suas batatas. Você está ganhando dinheiro e você está perdendo. Mas depois, como a gente está trabalhando hoje, o nosso principal segmento é trabalhar através do delivery, e a maioria de vocês estão começando de dentro de casa, então esse é um número aqui que vai te trazer muito sentido para você e o seu projeto. Beleza? O que acontece? R$20,30, que é o preço que eu posso vender essa batata para um consumo de três pessoas. Ou seja, R$20,30 dividido por três pessoas está saindo por volta de R$6,75 por pessoa consumindo. Isso é caro para comer um produto completamente diferente, uma lindeza de batata como essa é muito barato, extremamente barato. Agora, você viu que deu um número quebradinho de R$20,30. As pessoas já estão acostumadas a culturadas a preços comerciais. Então, se deu R$20,30, eu posso colocar R$21,90 ou R$20,99, sei lá, qualquer coisa do tipo, ou simplesmente jogar para menos aqui, trazendo por R$19,90 essa batata R$19,99, R$19,50, aí você vai entender o que o seu público está acostumado ou quer trabalhar. Se é melhor você expandir um pouquinho essa contagem do número ou se é melhor você diminuir um pouquinho nessa contagem dos números, tá bom? Até aqui, você já viu por quanto que pode ser uma vendida uma batata que serve três pessoas. Essa princesona que você está vendo aqui na foto, muito massa, essa delícia aqui, dá para servir. não é essa exatamente, essa daqui é só uma foto, mas tem coisa, beleza, aqui você já sabe por quanto pode ser vendido. Dentro de tudo, existem outras coisas que acontecem dentro do nosso mercado. Aqui entram as seguintes coisas, por exemplo, você que está trabalhando com delivery, você vai ter algumas taxinhas, e essas taxas podem ser na hora da entrega que a gente pagou no cartão de crédito, então tem a taxa do cartão de crédito que você vai ter que descontar aqui da sua margem de lucro, então trabalhe com a margem de lucro para a montagem do preço de uma forma que essa taxa já esteja acrescentada aqui na montagem do custo do produto. Ah, eu gasto ali 3 centavos, quer dizer, 10 centavos por taxa por vez que eu passo o cartão, então coloca lá 10 centavos, tá bom? Tem a taxa de entrega, às vezes você está bonificando aí a taxa de entrega grátis, isso tem que estar acrescentado aí na montagem do custo do seu produto. Ah, se eu pago 5 reais de taxa de entrega e eu estou fazendo isso grátis, você não vai cobrar, se você decidiu fazer grátis, tá bom? Então você não cobra, mas se você está fazendo no valor embutido, às vezes você pode colocar, por exemplo, essa batata 25 reais sem taxa de entrega, por quê? Porque esse valor já está embutido no seu preço, então isso tem que ser colocado também. Em cima disso, você tem a questão de aluguel e etc, todas as outras coisas que tem pela frente para você fazer os seus acréscitos. Aqui é uma conta emergencial para você saber quanto você está ganhando hoje trabalhando dentro da sua casa por cada prato que você está oferecendo no seu mercado, beleza? Então, agora eu vou responder as perguntas de vocês, ficou bom? alguma dúvida? Eu espero que não, mas se estiver aqui também eu vou ter o maior carinho e prazer em responder para você. Uma coisa que eu quero deixar claro é que tudo isso que vocês estão vendo aqui, isso pode ser agregado a qualquer prato que vocês vão fazer. Uma batata palito, uma torre de fritas, uma batata recheada, uma batata espiral, as batatas chips, uma lasanha de batata, uma batata, um suflê de batata, qualquer um prato que você queira fazer, essa tabela, essa base matemática aqui vai te mostrar o resultado final por quanto que você está gastando e quanto que você pode estar vendendo a sua batata. Beleza? É super simples. Agora eu vou para a aba de comentários de vocês aqui, tá? Deixa eu ver. Ah, galera, ficou massa, né? Porque ninguém ficou com dúvida de nada. Então, isso é muito bom. Eu fico muito feliz que ficou tudo muito claro para vocês e acabou não surgindo muita dúvida e não, tá? Então, a hora é pegar agora e começar a fazer a montagem do custo final do seu produto, tá? De qualquer um que você está fazendo. Mas como eu estou apresentando para vocês, dando foco na batata suíça para que vocês acelerem ao máximo esse projeto, para que vocês entrem no mercado ao mais rápido possível e saiba quanto você está ganhando, se está valendo a pena investir nesse projeto ou não, se é isso que está fazendo esse negócio funcionar para você ou não, tá? Então, você tem que colocar o seu precinho aí e entrar no campo de batalha para fazer tudo dar certo da melhor forma possível. Fechou? Então, vamos lá. Deixa eu ver se isso... Porque tem um delay aqui com uma demorinha que chega para... Demora chegar um pouquinho para vocês. Então, vamos lá. Deixa eu ver. Chegou uma pergunta aqui. Cadê? O Anderson falou. Estamos prestando atenção no nosso professor. Cheio de bola, Anderson. Aproveita-se em moderação aí, tá bom? O Antônio, agora estou entendendo. Que bom, Antônio. Fico feliz que deu para entender aí. O áudio está baixo. Galera, eu acho que é aí, tá? Quem está assistindo com o áudio baixo, aumenta o áudio aí para poder voltar a funcionar. A Ozeny falou, Rafael, eu posso cozinhar as batatas? Ozeny, você vai ficar de castigo, tá bom? Você está de castigo, vai ficar três dias sem eu responder nenhuma pergunta sua, tá? Porque a gente está falando de número, você está caçando conversa aqui para poder saber de processo de cozimento. Eu não vou responder essa pergunta, tá bom? Olha só, perguntando quanto tempo antes. Gente, o Zeny, você está de castigo. Meu Deus. Vou ficar três lives, as próximas três lives, eu não respondo as perguntas da dona Ozeny, porque ela fica perguntando sobre o processo de preparo, ela vem estar falando sobre custo de produto. Não vou responder sobre receita culinária de seu ninguém aqui. A proposta é que vocês aprendam aprendam quanto que essa batata está saindo para vocês, por quanto que vocês têm que perder, quanto que vocês estão ganhando todas as batatas. Tá bom? Então, sem chance que a gente vai entrar na quesita aqui de matéria. Bora lá. Vou dar 30 segundos para mais alguma pergunta. Aí, o Anderson disse que o áudio dele está ótimo, então, beleza. O pessoal que está assistindo pelo gravado, vocês estão assistindo uma aula que aconteceu de forma ao vivo, você não estava presente, você teve que assistir no processo gravado. Então, para vocês que vão assistir depois com essa aula gravada, utilize a aba de comentários aqui. Na aba de comentários, você posta as suas perguntas, as suas dúvidas, que eu vou responder posteriormente para vocês em uma outra aula. Todos os dias, às 14 horas, eu faço mais uma apresentação ao vivo, onde eu respondo as dúvidas que vocês têm, as perguntas que vocês têm, sobre todos os processos aqui, e lá eu vou estar respondendo isso aí para vocês. Aqui, o senhor é o que não está conseguindo assistir ao vivo, beleza? Então, gratidão pela sua presença, esse aqui foi mais um episódio onde a gente tenta levar o seu projeto para o topo, tá? A gente já está no topo desse mercado aqui, eu preciso de mais pessoas aqui para que a gente consiga chegar mais longe. Chega uma hora que nem que eu quisesse, nem se eu quisesse dominar todo esse mercado sozinho, eu jamais daria conta, a gente está diante de uma oportunidade extremamente maravilhosa e que pode ser a grande oportunidade da sua vida, da oportunidade da sua família de construir o seu legado, ter qualidade de vida muito bacana, ser muito bem pago pelo que você faz, realizar o seu sonho empreendedor e começar a trabalhar verdadeiramente com o terceiro elemento mais consumido pela humanidade, tá bom? Eu sou Rafael e eu te encontro na próxima aula, bom Deus abençoe você em tudo que você tocar, fica com Deus e tchau, tchau, valeu. Lembra, tem a aba de comentários e se essa aula fez sentido para você, já dá um like aqui para saber se vocês merecem mais um, se eu estou conseguindo de fato passar o que vocês precisam e se dá um like tanto para cima quanto para baixo, não importa, só precisa saber se isso aqui está valendo a pena ou não. Abração, fica com Deus, valeu, tchau,